Marcao, bonito giro do Marcao ali pra cima do Carabajal E aí o lançamento pro Cariuso, em profundidade aqui pela esquerda Traz com ele a marcação do Mattson, sai o cruzamento na... Tem que deixar pra ser revista depois se a bola entra O Gavi esticou, Cariuso, cruzou o segundo pau, veio com o Iapap, pintou o gol, o Marcão pegou, largou o goleiro Gol! Sobe bem, tira Aí a bola volta com o Internacional, com o Maurício Perdeu pro Marcão, o Marcão ganhou na boa, a Gava recebe, prende a jogada, cruzou no segundo posto e tem Subiu por ali o Zanocelo, olha a sobra, pra tentar sair rápido agora o Santos com o Lucas Braga Foi bem demais o Marcão agora, travou na bola e tentou... Aí pegou muito mal, voltou pra ele, tem uma segunda chance Por dentro, Marcão, cabe o tiro, a batida, desviou, a bola vai pra fora, esquentou Lá vem a cobrança, bola ali no meio da grande área, desvio do Marcão Inverte, malo Ajeitou o Malos, tentou a finta, perdeu, perdeu Bem ali na admitida Continuindo aí o Botafogo, perdendo em casa por 2 a 0 Olha a sobra pra Marcão Hora de contra-ataque do Cuiabá André Luiz lá pela esquerda Se tem algum que cresce em bala, é o que o Cuiabá tá tentando fazer Sai na frente o Douradão, 1 a 0 E vem mais Cuiabá Tô aqui antes, o Marlon E a bola se apresentou pro Tiquinho, quase quase o gol Já já a gente vendeu o lance pra Bocinho Já tenta partir pro ataque agora E aí E aí E aí E aí A Bíblia faz a roubada. Vem Cuiabá, vem Marcão, com espaço, com espaço. Abriu para o Deverson. Vamos ver que o Deverson vai fazer a bola no Deverson. Marcos tira de cabeça, zanoncela para o Tuca. O Brigadinho Soteudo leva a melhor o Marcão. Aí o passe para o João Lucas que apoia lá na direita. E gol! O Deverson recomeça ali atrás, 33% de pontos, play-off para o Duca. Olha que boa jogada ali agora, Soteudo cercado por dois, por três. A bola escapou e o Marcão tirou. Deverson ajeita para o PT, ajeitou ele em cima ali. A bola cai da lateral direita para o Oliveira, que faz desesperada. Ele pedindo a movimentação do time lá na frente. PP, Marcão. Arius. Entra o passe longo para a corrida. Mudanças na equipe do Cuiabá também. João Lucas veio no lugar de Jonathan Cafu. Bahia marca contra o CRB, gol do Bahia. Fora de casa, o Bahia vai carimbando o acesso junto com o Bahia. Bexar na equipe do Cuiabá. Agora vem o gore. Nossa Senhora! O caramba. Basta, o Bão. Agora vem a noite. Eu soube o Cuiabá. Tinha. E agora vem a noite. E agora vem o Cuiabá. 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 Se inscreva no Cuiabá. E agora vem of Cuiabá. E agora vem o Cuiabá. Quando, vem o Cuiabá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.